Pronto, Eric! Está melhor? O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro! Não era pra ele estar aqui! Locais de construção são perigosos! O Max está fazendo a maior bagunça! Ah não! Ele ficou sem combustível! Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar! Vão, mecânicos! Peguem o combustível extra! Essa não! O concreto vai secar em menos de um minuto! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte! O concreto está quase seco! Vai, Max! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição! Obrigado, Max! Um problema a menos! Até a próxima! Tchau! Vai, Max! Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max! Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave! Não vamos precisar do plano de backup, né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes! Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim! Aqui! Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko! Você vai ver! Tá quase pronto, Max! Mas o quê? Pula mais do que eu esperava! Essa não! A Molly está pulando demais! Temos que dar um jeito nisso! Rápido, Vermelho! Plano de backup! Pula mais do que eu esperava! Preparado? Agora, Vermelho! Onde o plano de backup! Tá tudo bem agora, Molly! Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão! Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas! Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar! Então, tchauzinho, Molly! Você já pode ir brincar! Olá, pessoal! O dia está agitado! A caminhão Bebê e o Max precisam trocar os pneus! Mas cadê o Max? Uhul! Ah! Olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! Amarelo! O amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos! Santa chave de fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas! Tudo bem! Todo mundo erra! Só precisamos trocá-las de novo! Fique tranquilo, Max! Já estamos resolvendo! Uhul! Meca! Caminhão Bebê! Sei que está se divertindo! Mas elas são do Max! O que acha de devolver pra ele? Você está de parabéns! É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado! Nos vemos em breve! Tchau! Vejam! É o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Uhul! Quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso! Eu volto já! Mecânicos, podem começar! Mecânicos, podem começar! Mecânicos, o que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito, mas não foi isso que ele pediu! Não se preocupe! Daremos um jeito! Prontinho, Max! Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem! Nos vemos em breve! Tó! 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 Oh! Como é bom aproveitar um feriado! Eu amo acampar! Oh! O fogo vai apagar! Amarelo? Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Querem ouvir uma história? Verd, pode pegar o livro de histórias no trailer? É... Obrigado, amare... Espere um pouco... São os pezinhos das rodas... Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Obrigado, verde! Santa chave de fenda! Viva! Bom trabalho, Chilly! Parabéns, pessoal! Foi só um susto! Sim, verde! Ainda contarei uma história! Até a próxima! Tchau! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko! Hoje o dia está ensolarado... Por isso estou observando os pássaros! Veja só! São os gêmeos... Barry e Carrie! Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo! Usem o Chilly e o guincho! Fique tranquilo, Barry! Eles já vão tirar você daí! Azul! Azul! Permita-me checar o seu estado! Hum... Que estranho! Seu motor não está ligando! Ah, a Carrie veio animar o Barry! Tão carinhosa! Achoo! Eu sabia que havia algo suspeito! Esse peixe estava preso no seu escapamento! Por isso seu motor não ligou! É muito bom receber a visita de amigos! Com eles, a gente melhora não pisgar de olhos! Agora sim, o peixe está seguro! Seus amigos já estavam preocupados! Bom, deu tudo certo no final! Nos vemos em breve! Tchau! Muito bem, mecânicos! O Max quer ficar melhor no pulo! Então, precisamos aprimorar o seu motor! Hum... 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 Azul! Pode ver quem está na porta? Quem é, Azul? Espero que você goste do meu presente, Greco! Uhul! O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Uau! Um macaco novo! Vamos testá-lo agora! Com aquela mola que eu coloquei no macaco! Eles terão a surpresa! Saltitante! Mecânicos! Valeu, mecânicos! Parece até que esse macaco está quebrado! E espere um pouquinho! Prontinho, Max! Você já pode testar! Achamos um osso pra ele! Bom trabalho, mecânicos! Ai, que nojo! Lá vem a Cat! Olá, Geco! Olá, mecânicos! Oi, Cat! Os mecânicos estão super animados por te ver! Oh! Acho que os mecânicos gostariam de voar como você, Cat! Faça esse lixo voar, Sly! Chega de peças irritantes bagunçando a minha garagem tão limpinha! Isso não é lixo! Está certo, Cat! Podemos usar essas coisas! Desperdício não quero não! Dá pra ver que você já teve uma ideia, Geco! Digamos que estou mirando alto! Pelo trabalho, time! Fomos rápidos como uma flecha! Construímos uma máquina voadora de uma pilha de lixo! Vai, vai, mecânicos! É hora de voar pra bem alto chegar! Está tudo bem limpinho depois de tirar todo aquele lixo! E ele já sumiu! Eu nunca mais vou precisar ver aquela porcaria de novo! Somos um belo time! Na terra ou nas alturas? Sim, Cat! É verdade! E o céu é o limite pra o que podemos fazer! Você chegou cedo, Erick! Mecânicos! O Erick precisa de alguns reparos! Acordem, dorminhocos! Vocês já passaram a noite inteira carregando! Vamos lá! Vamos consertar o Erick pra ele poder ir embora! Em relação ao dia mais a passage! Beijo! Vamos cá! Vamos lá! Como você chegou a fazer? Vamos lá! Hum, eu não sei o que há com eles hoje. Ah, é verdade, Eric. Eles não conseguiram recarregar durante a noite. Por isso eles estão assim pra baixo. Venham, mecânicos. Hora de uma saneca. Hum, oh, cheque mate. Eba! Pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Aham, prontinho. Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko. Aham! Oi, galera. Sou eu, Gecko. Estamos voltando para casa. O quê? É o bebê caminhão. O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta. Não chore. Nós vamos encontrar sua chupeta. Vamos, vamos, mecânicos. Procure perto daquelas flores vermelhas. Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde. Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar. Sinto morto, bebê caminhão. Não, não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum. Azul! Bom trabalho. Você encontrou. Pronto, bebê caminhão. Ah, tudo fica bem quando acaba bem. Obrigado pela ajuda, galera. Tchau. Você consegue, Molly. Olha só. Não se preocupe, Molly. Vamos resgatar o seu dino. Vamos lá, pessoal. Onde está? O dino está na Fiona? Atrás daquele caminhão de bombeiro. Fiona! Pare! Ah, mas o quê? Sai da frente, sapo! Me deixa passar! Wilbur D. Weasel está passando! Não! Por que sempre está vermelho? Espere, Fiona! Eu preciso dar uma olhada aqui em cima! Porcas e parafusos! O dino sumiu! Ah, antes tarde do que nunca! Olha só! Um mascote novinho para viajar comigo e o Sly! Cadê a minha câmera? Eu quero tirar uma foto! E talvez eu use esse bichinho para limpar as minhas janelas também! A gente vai procurar, Molly! Não se preocupe! A gente teria uma vista melhor de cima! Pelos tiros do parafuso! É o dino da Molly! Por essa eu não esperava! Cadê o bicho, Sly? Não é possível que tenha desaparecido! Tchauzinho, pessoal! Boas-vindas à grande corrida onde eu, Wybur T. Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade! E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turco! Relaxa, Chilly! Não precisamos de turco para vencer! Você nunca me decepciona! Pronto, Gekko! A corrida começará quando a luz ficar verde! Preparar? Apostos? Vai! Vamos! Vamos nessa, Chilly! Eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro! Ela vai combinar muito com o meu relógio! É isso aí, Chilly! Mantenha o ritmo! Ativar o modo turbo! Não pare, Chilly! Estamos correndo para o resgate! Nós vamos afundar! Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel! Vamos tirá-lo daí rapidinho! Creio que tenha vencido honestamente! Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Vem correndo para mais diversão na garagem do Gekko! Tchau! Oh! Tchau! Oh! O que foi, Verde? Oh! Oh! A Kert e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos! Se preparem, mecânicos! Vem correndo para mais diversão na garagem do Gekko! Verde! Oh! Olá, Gekko! Ah! Oi, Kert! Ahá! Hora de instalar aquele kit super especial! Podem ir, mecânicos! Posso falar com ela, Gekko? Aham! Valeu, Kert! O que foi, coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar! Espera! Não dá para testar sem a verde! Às vezes, eu também não me sinto bem! Mas a tristeza vai passar! Como as nuvens! Estamos prontos aqui embaixo, Kert! Oh! Manda ver, Helene, helicóptero! Manda ver, Verde! Acredito em você! Bom trabalho, Kert! Isso foi mesmo demais! Tudo graças a Verde! Isso aí! Bom trabalho, Verde! Olá, pessoal! O Eric veio hoje para fazer um Gekko! Veremos se ele está apto para continuar cavando! Quem quer ajudar? Hum! Eu vou escolher... O amarelo! Eu sei que quer brincar! Mas trabalhar na garagem também pode ser divertido! Começaremos pelo motor, Eric! Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Mandou bem, amarelo! Agora vamos checar sua esteira lagarta! Estamos quase acabando, Eric! Falta ver como está o seu braço! Uh! Um pouco de óleo, por favor! Muito bem, Eric! Você está liberado para continuar cavando à vontade! Quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que seria divertido! Nos vemos em breve, pessoal! Aqui na garagem do Gekko! E aí, pessoal! Estamos na base da Cat! A Helena precisa de lâminas novas! E aí, vamos lá! O Namuziquinho, enquanto eu trabalho! Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Estamos sem eletricidade! Deve ter dado um apagão! Ah, não! A Helena não pode voar! Meu sistema de aviso não funciona! E se tivermos emergências? Espera, pessoal! Eu tive uma ideia! Com essas lâminas, construímos uma turbine eólica e geramos energia com o vento! Quase! Obrigado, Vermelho! Não pode soltar! Quando a turbina estiver funcionando, o vento vai girar as pás e gerar energia limpa para toda a base da Cat! Agora, Cat! Vermelho! Já pode soltar agora! Cuidado! Não era pra você tentar voar! Viva! 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 Prontinho! Trabalhamos juntos em equipe para criar uma energia que é bem limpinha! Viva! 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 Energia limpa para a garagem! Olá, Bob! O que houve? Você está imundo, sendo que eu te lavei ontem! Hahaha! Tudo bem! Veio ao lugar certo! Ativar lava rápido do Gecko! Prontinho! Já pode pegar a estrada, Bob. Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Teremos que lavá-lo com as mãos. Tudo pronto! Já pode voltar para a estrada, Bob. É isso que está te sujando. Seu motor a diesel já está velho. O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar. Uhul! Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko. Azul, pode me dar a chave inglesa? Isso não é uma chave inglesa, Azul. É uma colher de pau. Deve ser a caminhão bebê. Por que ela está tão empolgada? Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel. O guincho eletromagnético. Como é que desliga? Ah! 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 E essa não? Minha nossa! O Sr. Weasel ficou preso no guincho. Está tudo bem, Gecko. Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul, espere! O imã atrai todo tipo de metal. Ah, não! Mecânicos! Oh, eu sei, mamãe recicladora. Tenho que desligar o guincho. Mas não posso usar nada de metal. Ah, já sei! A colher de pau! Acalmem-se, amigos. Não esquentem a cabeça. Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira. Ah! Isso não vai funcionar. Ah! 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 Vocês estão bem? Ah! Que bom! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko. Tchau! Ah! Não me sinto bem. Ah, não! Hoje é o dia da Carrie e o ônibus. Vocês dão conta, mecânicos? Tchau! 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 Está tudo bem? Que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal. Olha, Vermelho, a Cat está vindo. As pranchas antiderrapantes ajudarão a Helena a pousar na neve com mais segurança e conforto. Uhul! Muito bem, Helena. Olá, Cat. Olá, Gecko. Olha só. A Carrie e o Barry estão criando um boneco de neve. Ei! Minha santa chave de fenda. Eles estão à deriva. Rápido. Vamos lá, Chilly. Não se preocupem, gêmeos. Vamos salvá-los. Segure, Carrie. Isso. Não. Cat, você consegue pegar o Barry? Não tem problema. Vamos, Helena. vermelho, aperte o botão. Ei! 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 Conseguimos! Pena que não deu pra salvar o boneco de neve. Gecko? Opa! Lo sinto! Ha! 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 Tudo bem, Cat. Esse é o nosso boneco de neve. Ha! Ha! Ou melhor, um Gecko de neve. Você está certo, Verde É um incêndio Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho Oh, não A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a cirante da Fiona Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você Vamos mecânicos, vamos colocar sirene nova da Fiona Certo, você precisa de som ínão ínão bem alto Pronto Toque a sirene, Fiona Isso não está certo Parece uma campainha Vamos sentar de novo E esse parece um rugido de dinossauro Nós precisamos de um ínão ínão Agora sim Mas o som precisa ser muito mais alto Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo Talvez algo do tipo funcione com a sirene Isso é o que eu chamo de um alto ínão ínão Tchau, Fiona Obrigado por visitar a oficina do Gecko Obrigado, caminhão mamãe Obrigado, mamãe recicladora Deu tudo certo Lembrem-se, pessoal É o dia dos namorados E vamos ajudar a caminhar um bebê com um jantar para as mamães Mas é um segredo Então... Shhh... Preparem-se Eu vou distrair as mamães Tenho que garantir Que suas calotas estejam limpas, mamãe Deve ter sido... O vento? Bom, vou checar se os parafusos estão ajustados Prontinho Tudo certo Tcharam! Feliz dia dos namorados, mamãe e mamãe Ah, de nada Mas foi tudo ideia da caminhão bebê Oh! Muito bem, caminhão bebê Elas ficaram mesmo muito felizes De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo. Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, Azul? Azul! Rápido! Pressione o botão! Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul. Eu continuo sem o meu sorvete. Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem. Nos vemos em breve. Tchau! Que fantasias incríveis, mecânicos! Prontos pra pedir doces? Sinto muito. Tenho que trocar o óleo da caminhão bebê. Vão na frente. Já, já eu vou. Vão na frente. Já, já eu vou. Vão na frente. Já, já eu vou. Vocês não vão ganhar nada. A menos que me assustem. Isso será impossível. Horrível! Eu terei que comer todos os doces sozinho. Já voltaram? Oh, sinto muito, mecânicos. Ué, espera! Teve uma ideia? Aham! É uma boa ideia! Mais daqueles irritantes pedindo doces! Me deixem em paz! Eu não quero... Você mandou bem! Deu um susto e tanto nele, né? Feliz Halloween! O dia está muito agradável! Mas o que é aquilo? Com esse balão gigante encontrarão a minha oficina a quilômetros de distância! Quem será agora? Eu estou ocupado! Max? Precisa encher os pneus? Então tá! Espere! O Sr. Weasel não está enchendo os pneus com ar! Ele estava usando o hélio do balão! Ou seja... Não entre em pânico! Estou indo! Santa chave de fenda! O quê? Como assim minha culpa? Não se preocupe! Daremos um jeito! Max! Se eu esvaziar os seus pneus... A gente consegue descer igual a um balão! Consegui, Max! Vá para a garagem! Vá para a garagem! Prontinho, Max! Novinhos em folha! O quê? Você vai ver só, Gecko! Assim que o meu balão estiver pronto! As portas da garagem se abriram! É hora de ajudar... Vários veículos necessitados! Santa chave de fenda mecânicos! Nossos amigos estão todos com os pneus vazios! Ai, caramba! Parece que os veículos estão cansados de esperar! Porcas e parafusos! Eu nunca tive que consertar tantos pneus tão rápido! Por falar em pneus rápidos, isso parece ser... Ah, vovô! Ah, o meu netinho Gecko! Que tem muito trabalho a fazer! Como você soube? Esse pequeno azul aqui me avisou! Não tem problema pedir ajuda de vez em quando! Muito obrigado! Eu adoro ajudar! E você também sempre me ajudou! E a todo mundo! E agora, crianças, vamos nos organizar! Vai, vai, vovó! Certo, mecânicos, eu tive uma ideia! Você tem praticado, Gecko! Eu aprendi com a melhor! Volte sempre, querido! Obrigado, vovó! Minha cabeça sempre roda quando eu trabalho com você! E você sempre rodando com as suas piadas! E agora, quem está com fome? Deveria descansar um pouco, vovó! Mas eu trouxe o seu favorito! A torta de maçã da vovó! Sucesso, mecânicos! Mais um cliente satisfeito! Essa não! É um desastre! O que aconteceu, Sr. Weasel? É o Sly! O meu precioso carro esportivo está com uma marca de sujeira! O Sly pode usar o nosso Lava-Jorto! Meu Lava-Weasel é muito superior! Vamos logo, Sylvester! Pare de enrolar! Você precisa ficar bem aqui! Não em mim, seu robôzinho nojento! Não! Sly! Faz alguma coisa! Não! Seu boboca desajeitado! O Sly precisa de ajuda, Azul! Busque meu kit de ferramentas! Azul! A chave inglesa! Esse Lava-Weasel ficou doidinho! Você está bem, Sr. Weasel? Eu nunca estive melhor! Isso é bom! Opa! Não limpou aqui! Olha, o Dylan chegou! Como podemos ajudá-lo hoje? O basculante está com problemas? Vamos lá, mecânicos! Hum! Ele age por conta própria! Darei uma olhada! Terei que trocar o pistão! Essa alavanca pausará o problema! Agora vou buscar um novo pistão! Aqui tá! Isso deve resolver o problema! Como foi que isso aconteceu? Então vocês foram os responsáveis por isso! Ah, tudo bem! Já se divertiram! Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan! Mas tive uma ideia do que fazer com esse velho! Ah, pronto! Mecânicos, terminei! Podem testar o escorregador construído com o pistão velho do Dylan! São a caminhão mamãe e a bebê! Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hum! Darei uma olhada! Uau! Um desmoronamento! Outro desmoronamento! Estamos presos aqui! Tudo bem! Eu trouxe ferramentas! Precisamos de alguma coisa maior! Hum! Nem mesmo o Chile conseguiu mover a rocha! Como nós iremos sair? Hum! Uau, não sabia que era tão forte A caminhão mamãe salvou o dia É melhor eu chamar o Eric à escavadeira Para tirar as pedras daqui Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko Obrigado, Vermelho Hoje está muito calor Veja aquilo A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique Mas a bebê não parece estar bem Vem cá, caminhão bebê Vamos descobrir qual é o problema Achei o problema Você está quente demais Rápido, mecânicos Peguem água Meu Deus Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes Já melhorou Mas você ainda está quente Ahá, já sei Ligue o lava rápido, por favor, Vermelho Pronto, caminhão bebê É hora de resfriar Prontinho Agora podem ir para o piquenique Divirtam-se Tchau Oi, pessoal Estamos atualizando o lava jato Para que ele solte tinta Pronto, mamãe caminhão Vai Agora só precisamos esperar a tinta secar Hum O que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pronto ou não Lá vou eu Você viu a bebê e os mecânicos, mamãe caminhão? Hum Hum Onde será que estão? Onde será que estão? Acho que eu vou procurar por aqui Achei vocês! Agora eu vou me esconder Até a próxima Tchau Olá, pessoal Bem-vindos à garagem do Gecko Hoje o dia está tranquilo Estamos apenas limpando a garagem Ah Mas que barulho foi esse? É o Bob Você não está nada bem Entre Darei uma olhada em você Essa não O Bob está muito mal Vou tentar descobrir o que há de errado Seu radiador deve estar sem água Ao trabalho, mecânicos! Ao Não Não era isso Espere um pouco Ah-ha! O óleo do Bob está vazando É o óleo que mantém o motor funcionando Consertaremos isso Encontrei o motivo do seu tormento Há um furo no escapamento O verde vai acabar com o vazamento Soldando o furo para encerrar o sofrimento Um curativo vai melhorar o momento Prontinho! Muito bem, azul Muito bem, verde Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz Por hoje é só Nos vemos em trefe na garagem do Gecko Tchau! Olá, verde Vamos colocar essas coisas na Chile Opa! Com licença Esse sofá precisa ser descartado Ele virou um entulho É a família Caminhão A Caminhão Mamãe A Mamãe Recicladora E a Caminhão Bebê Essa não Coitadinha Essa deve ter doído Se ao menos houvesse uma forma de amortecer Mas o que foi? Teve uma ideia? A Caminhão Bebê 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 Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Azul! Azul, cadê você? Olá, pessoal! Hoje estamos aqui fora porque a escada da Fiona está travando. Ela é muito comprida. Vou aproveitar para checar seus pneus. Azul! Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho! Vou pegar a chave inglesa. Minha nossa! Não se preocupe! Já vamos tirá-lo daí! Verde, amarelo, peguem um cobertor. Tive uma ideia. Vermelho! Quando eu disser pula, você pula. Tá bem? Pronto, pula! Azul, é hora de ser o herói! Está pronto? Três, dois, um, vai! Tudo bem! Pegaremos vocês! Ufa! Você salvou o dia azul? Viva o nosso herói! Vem cá, super mecânico! Vamos consertar a Fiona! Nos vemos em breve! Tchau! Oh! Olá, pessoal! Hoje a Vick está aqui para alguns reparos. Já estamos dando os toques finais. Obrigado, amarelo. Pegue a chave de fenda, por favor. Cuidado, mecânicos! Essa mangueira está cheia de ar gelado. É assim que a Vick congela os sorvetes. Amarelo! Não toque nesse botão! Ah! Não toque nesse botão! Ai, ai, ai. Ah! Ahh! 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 Ah! Ahh! Ahh! Que frio! Obrigado, mecânicos. Vocês me salvaram. Agora, vamos terminar os reparos da Vicky. Obrigado, Vicky. Tchau, pessoal. Olá, pessoal. Estamos prestes a instalar o aparelho novo do Trevor. Verde, pode me passar o... Verde? Verde. Verde, cadê você? Ah. Oh, a Verde está regando a sua árvore favorita. Uou! Sai da frente, baixinha. Eu vou construir o meu novo café meia boca. E essa árvore aí está bem no meu caminho. Sai, lata de lixo. Essa árvore já era. Senhor Weasel, você não pode cortar a árvore favorita da Verde. Por que não? É só uma árvore estúpida. Por que... Maçãs. Aham. Isso me deu uma ideia. Trevor. Pelos meus bigodes! O que está fazendo? Viu, Sr. Weasel? A árvore é importante. Ela dá maçãs deliciosas. Você não precisa de um café meia boca quando se tem esta árvore. Você acha que eu prefiro ter maçãs para comer do que... Está uma delícia! Estou orgulhoso de você, Verde. Você foi corajosa e protegeu essa árvore. Bom trabalho. Quase pronto, Fiona. Lá vem a sua escada. Ai, ai, ai! Cat! Cuidado! Olá, Gecko! Eu e Ellen estamos praticando manobras acrobáticas. Mira isso! Uhul! Ai, ai, ai! Vamos tentar uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gecko! Não consigo pulsar sem os esquis da Helena. Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim. Só mais um pouquinho! Estou tentando, estou tentando! Estou indo, Gecko! Azul! Azul! Pegue os esquis! Eu tive uma ideia! Agora, azul! Ufa! Mais um pouso tranquilo! Graças pela ajuda, Gecko! Sem problemas! Eu só fiz o meu trabalho! Prontinho, Vermelho! Novinho em folha! Parece até que foi ontem que eu construí vocês! Mas não se preocupem! Eu mantenho suas plantas em segurança aqui pra saber como consertá-los! Se eu puder colocar as mãos naquelas plantas, eu vou poder fazer os meus próprios mecânicos! E aí, a minha garagem seria mesmo a melhor! Acorde, Sly! Sly, eu tenho um plano ardiloso! Sly, o que está fazendo aqui? Onde está o Sr. Weasel? Está com um problema no seu exaustor? Bom, se o Sr. Weasel não está por aqui, eu posso dar uma olhada! Eu vou pegar as plantas! Eu vou pegar as plantas! Poderia me passar um alicate, por favor? Desista, lata de lixo! As plantas são minhas agora! Ufa! Consegui! Tudo certo, Sly! Ei, Vermelho! Você já precisa de um outro reparo? Posso achar a chave inglesa, por favor? Esse parafuso está solto! É melhor nós irmos, Sly! Senão, vamos nos atrasar! As portas da garagem abrem à vontade para ajudar quem precisa de verdade! Ah! 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 Ah, bom dia, mecânicos! É mais uma linda manhã para trabalharmos! Azul! Porcas e parafusos! Acho que ele está sonâmbulo! Acorde, Azul! A garagem não é um lugar seguro para sonambular! Azul? Azul? Azul! Bem-vindos à garagem do Gecko! Estamos instalando nosso sistema de alarme! Hã? Há alguém com problemas! Vamos lá, Chile e o guincho! É o Eric! A escavadeira! Ele esbarrou em uma pedra! Vejam! Ele quebrou a esteira lagarta! Hã? Ah, Azul! Eu sei que a chuva é assustadora, mas preciso de você! Consegue ser corajoso? Oh, não alcanço! E sou muito grande para entrar ali! Hã? Essa não! Temos que ser rápidos! Acho que a barragem vai transbordar! O Azul consegue passar por baixo! Mandou bem, Azul! Está sendo corajoso! Essa não! A barragem está rompendo! De pressa! De pressa! Muito bem, Azul! Encarou seus medos! Olha só! Um arco-íris! Isso é tudo por hoje! Tchau! É hora de repintarmos a placa, mecânicos! Azul, você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar para o telhado? Essa não! A Fiona danificou o para-choque! Vamos consertá-la lá dentro! Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? Não era para a cola ser verde! Eles devem estar com a cola! Vermelho! Rápido! Suba no telhado! Oh, vermelho! Teremos que achar outro jeito de subir! Caramba! Vocês ficaram grudados! Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente! Fiona! Podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos! Logo estarão livres! Bom trabalho, pessoal! Eu e a Fiona ficamos novinhos! Santa chave de fenda! Quem será que é? Ah, e aí, sapo! Você notou o meu carro novinho? Esse é o Sylvester, mas pode chamá-lo de Slime! Oi, Sylvester! Prazer te conhecer! Com licença, por favor! Alguém precisa de ajuda! O Dylan está em apuros lá na construção! Deixa que a gente ajuda! Vamos chegar lá bem rapidinho! Ah, acho melhor irmos mesmo assim, mecânicos! Hora de chamar a Chilly Reboque! Será que eu consigo ajudar o Dylan sem ter que chegar perto dessa lama nojenta? Não era esse, botão! Ah, eu sabia que ia dar certo! Puxa, Slime! Eu tenho mesmo que resolver tudo sozinho! É, cabe tira daqui, Slime! Essa lama nojenta! Não se preocupem! Vamos tirar vocês daí! Vão lá, mecânicos! Que tal uma passada no meu lava-jato, Sly? Você também pode usar se quiser, Sr. Weasel! Não, obrigado! Vejo vocês em breve, pessoal! Tchau! Muito bem, mecânicos! Vamos deixar a garagem bem limpinha! Oh, acho que temos clientes! É a família Caminhão! A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê! E não parece estar muito feliz! Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso! Quando ele cair, coloque-o embaixo do travesseiro para ganhar uma moeda de ouro! Essa não! O dente dela acabou caindo com um espirro! Oh, tudo bem! Iremos achá-lo! Vamos lá, mecânicos! Vamos lá, mecânicos! Eca! Não, verde! Isso não é um dente! Cuidado, amarelo! Procuramos em toda a garagem, mas não encontramos nenhum sinal do dente dela! Espere um pouco! Ainda falta um lugar! O Espanador do Azul! Aham! Aqui está o seu dente! Agora, coloque-o embaixo do travesseiro! Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gecko! Tchau! Tchau! Ah! A tempestade acabou! É bom ver o sol de novo! Essa não! Acho melhor vocês entrarem aqui no bom e velho Lava Rápido! Ha ha ha! Você chama isso de Lava Rápido? Você não é páreo para o Weasel Jato! Eu lavo qualquer veículo muito melhor do que você! Aceita o desafio, Gecko! Claro! Será divertido! Nós ficamos com a Fiona e você fica com o Bob! Prontos, mecânicos? Pronta para entrar, Fiona? Sua vez, Sr. Weasel! Boa sorte! Ha! Eu não preciso de sorte para limpar esse barro! Pode entrar, Billy! Acho que está faltando potência! Ah! Essa não! Parece que algo deu errado! Não! 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 Sua máquina estúpida! Ai! 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 Vem aqui, Sr. Weasel. Nós podemos secá-lo. Não, obrigado. Bom trabalho, mecânicos. Agora todos aqui estão bem limpinhos. Até o Sr. Weasel. Já estamos quase chegando, mecânicos. Alguém jogou lixo na estrada. Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz. Vamos. Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso. O rastro vai para a esquerda. É o Dylan, o caminhão de lixo. Está caindo da caçamba quebrada. Mas ele não percebeu devido à música alta. Mecânicos, temos que abaixar a música do Dylan. Vamos salvar o dia ao reciclar. Prepare-se para voar. Dylan! Dylan! Sua caçamba está quebrada. Não se preocupe. Eu vou consertá-la. Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo. Prontinho. Separaram direitinho. Nós vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko. Dylan! Abaixe o volume! Ah, que barulho é esse? Ah, olha lá! É o Barry! Ele parece estar com pressa. Tudo bem, Barry? Ah, você não quer se atrasar? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito. Vamos checar você. Verde? Poderia pegar minha amiga chave de boca? Ah, Verde! Você está muito estressado? Acho que só precisamos respirar bem fundo. Vou ensiná-los. Primeiro, nós inspiramos todo o ar. Depois, é só expirar. Ah! Agora vocês. Inspirem. Um, dois, três, quatro, cinco. Respirem. Respirem. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah! Viram? Que tal? Ah! Lembre-se. É sempre bom praticar a respiração quando estiver estressado. Tchau, Barry. Olá, pessoal. Bem-vindos à garagem do Gecko. As pistas estão amacentas. Por isso, já abrimos o lava-rápido. Olha! A caminhão bebê está chegando para ser lavada. Olá, caminhão bebê. Deixe-me adivinhar por que está aqui. Você veio ao lugar certo. Ativar lava-rápido do Gecko. Hum, há algo errado. Você ainda está suja. É claro! Acabamos esquecendo do sabão. Você nunca ficaria limpa sem sabão. Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada. Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma. Ahá, descobri. O caso é que ela é muito pequena para caber ali. Viva! O lava-rápido funcionou. E a caminhão bebê da lama se livrou! Isso é tudo por hoje! Tchau! Oi, pessoal! A caminhão bebê veio brincar com os mecânicos! Eu já vou brincar! Eu só preciso terminar de trocar os pneus da Fiona Caminhão de Bombeiros! Ah! Alguém precisa de ajuda! Essa não! É um incêndio! E a Fiona não pode ajudar! Ela ainda precisa trocar o pneu! O que vamos fazer? Ahá! É isso! O Lava Jato! Caminhão bebê! Gostaria de ser um caminhão de bombeiros por um dia? Vai lá, caminhão de bombeiros bebê! Está tudo bem, Trevor! Não precisa ter medo! Os bombeiros do Gecko estão aqui! Essa não! Temos um vazamento! Pega a mangueira, vermelho! Prontinho, vermelho! Sem problemas, Trevor! Ah! E muito bem, bebê! Você é um excelente caminhão de bombeiros! Tchau, pessoal! Olá, pessoal! Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro! Ah! Foi um dia longo! Ah! 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 Me desculpem! E agora? O que temos, mecânicos? Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tudo bem, pessoal. Estamos consertando a mamãe recicladora. Mas tá ficando tarde. Você vai ter que passar a noite aqui. Vamos lá, pessoal. Hora de todo mundo ir pra cama. Eles estão tão animados que não vão dormir assim. Mas eu tive uma ideia. É hora de ficarem bem limpinhos antes de ir dormir e sonhar. Agora vamos secar vocês. Olha que eu vou te alcançar. Eles nunca vão dormir desse jeito. Espera um pouquinho. Eu tive mais uma ideia. Agora, mecânicos, é hora de deitar. Vocês trabalharam e é hora de sonhar. Caminhão azul, vermelho, amarelo e verde. Vamos deitar pra sonhar e descansar. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Graças, Gekko. Estamos aqui na base da Cat para o aniversário dela. Nós compramos um bolo enorme. Mas... Ela ainda não sabe. Amarelo! Vamos, Helena. Alguém precisa de ajuda. Não se preocupe, amarelo. Eu só preciso ajustar o guincho. Precisamos descer rápido. Helena, pare o rotor. Pronto, Gekko? Quase! Quase! Pronto! 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 Ufa! Pouso bem-sucedido. Feliz aniversário, Cat! Ah! Graças, amigos! Isso aí! Parabéns! Essa é a Fiona. Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada. Fique tranquila, Fiona. Resolverei isso agora mesmo. Vou pegar minha chave inglesa. Fique tranquilo. Ah! Fique tranquilo. Hmm! Ah! Ah! Pi se las atén. Ah! O quê? O quê? Venham, mecânicos. Me deem uma mãozinha. Você está bem, amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona. Tchau! Vamos, mecânicos. Hoje a Fiona virá aqui. Uou! Eu sou o Ibert Weasel, dono da oficina Weasel. Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho. Olá, Sr. Weasel. Eu sou o Gekko. Ah, lá vem o meu primeiro cliente. Nós trabalhamos muito rápido e por isso somos tão requisitados. Até mais, Goki! Ah, meu nome é Gekko. Entre, Floela. Não vai demorar. Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo. Bom, apertar todos deve servir. Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo. Essa não. Ela não está bem. Entre, Fiona. Darei uma olhada. Ah, achei o problema. O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo. O problema já foi resolvido. Por isso, ela foi embora sorrindo. Eu tenho certeza que apertei o botão certo. Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gekko. Tchau! Olá, pessoal! Eu sou o Gekko. Hoje é um dia muito especial. É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui. Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem. Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa. Está em boas mãos. Né, mecânicos? Volte aqui! Espere! Essa não. Ela ficou com medo e foi embora. Não precisa se preocupar. Vamos encontrá-la. Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha. Coitadinha. Onde ela está? Ah! Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só. Eu também. É a primeira vez que vai à garagem. A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais. Sentimos muito por ter te assustado. Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você. Você aceita? As portas se abrem rapidamente. É porque um veículo precisa da gente. Tenha um excelente dia. Você foi corajosa. De nada, Caminhão Bebê. Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko. Tchau! Um buraco! Eu preciso chamar o Dylan e o Eric para consertá-lo. Santa rodovia! Parece que o Bob está com problemas. Essa não. Ele atolou na lama. Vamos puxá-lo, Chili. Não se preocupe, Bob. Você já poderá voltar para a pista. Abram as portas na maior velocidade. Vamos ajudar um veículo em necessidade. Vamos encontrar o problema. Primeiro, checaremos seus olhos. Podem vir, mecânicos. Seus olhos não são o problema. Vamos checar as rodas. Ah! 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 Elas também não são o problema. Ah! Ah! Encontrei o problema. Seu eixo está torto. Relaxa. Vamos consertá-lo para ontem. Agora chega de zigue-zague. Você já pode dirigir à vontade. Ah! O Bob até saiu sorrindo. É sempre bom ajudar um amigo. Que cheiro bom é esse? Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente. Com certeza isso vai atrair mais clientes. Pode entrar, Eric. Esse aça-logo. Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Ah! Está pegando fogo, bicho! Piona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo. Vamos nessa, mecânicos! Socorro! Depressa! Depressa! Agora eu estou ensopado! A mangueira não alcança. Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor. Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo. Fizeram um bom trabalho. Até a próxima! Tchau! Vejam, mecânicos. É a família Caminhão. Bom dia, pessoal. Gostei muito do seu barquinho, Caminhão Bebê. Essa não! Um pneu! E está indo em direção ao barquinho. Obrigado, mamãe. Agora podemos reciclar esse pneu. Eita! Eita! Vejam! Mais lixo! Hmm, devem estar vindo lá de cima do rio. Vamos ver! Fique aqui, amarelo. Proteja o barquinho. Mais lixo ainda! De onde eles estão vindo? Senhor Weasel, o que está fazendo? Oh, Gecko! Eu estou aqui só me livrando do meu lixo. As rodinhas travaram! Não deveria jogar lixo no rio, Senhor Weasel. Essa não! Ele está indo em direção ao Caminhão Bebê e o barquinho. Socorro! Socorro! Não se deve jogar lixo no rio, Senhor Weasel. Isso deixa sujo. E você quase estragou o barquinho dela. Um barco? Eu não brinco com isso desde que era criança. Tive uma ideia. Há coisas que podem ser recicladas, transformando o velho em algo novinho. Vou te mostrar. E sem as âncoras! Cuidado! Lá vem o super barco do Weasel! Isso é tão divertido! E o rio está limpo de novo. Até a próxima! Tchau! Tchau!